Em 2006, conheci uma comunidade do surf, chamada Surfistas de Cristo. Eles sempre me convidavam para ir surfar. Em um belo dia, eu aceitei. Depois daquele primeiro surf, eu me apaixonei por completo e disse a mim mesma que eu entraria no mar por toda a minha vida. Eu me encontrei e hoje me sinto em casa. Sou grata a Deus por ter me dado a oportunidade de viver o surf. Obrigado.